Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros e vamos com uma dica para a primeira fase do exame de ordem com Estatuto, Regulamento e Código de Ética sobre Honorários dos Advogados. Nós temos quatro espécies de honorários, honorários contratados, pactuados, contrato por escrito com seu cliente. Nós temos os honorários arbitrados judicialmente pelo magistrado, quando tenha um contrato verbal que não tenha sido cumprido, o juiz vai arbitrar um valor aos seus honorários ou quando a defensoria pública esteja em greve e exista necessidade de te convocar como advogado dativo. Lembrando que a recusa injustificada, atuar como advogado dativo, vai gerar um par de processo administrativo disciplinar com uma possível penalidade de censura. Honorários contratados, pactuados, contrato por escrito. Honorários arbitrados judicialmente, contrato verbal não cumprido ou quando a defensoria pública não existe ou esteja em greve e você precisa atuar como advogado dativo. Os honorários sucumbenciais, sucumbência, o magistrado, o juiz vai condenar a parte que perdeu a parte que sucumbiu. Apagar honorários ao advogado. A sucumbência não é da parte, a sucumbência é do advogado que ganhou a causa. E os honorários assistenciais, quando você atua como substituto processual, por exemplo, atuando para um sindicato. Compartilhe essa dica com aquele seu colega que será aprovado no exame de ordem e tu vens, eu já escuto os teus sinais. Se inscreve no canal, ativa as notificações e venha junto construir a sua aprovação.